Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Um amor linda Conte a mim teus segredos Nos meus sonhos Siga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Vem conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Dividir o que mais ninguém faz Dividir o que mais ninguém faz O que é isso?